O que é isso? entra anisaiando, a vida dele é a mesma coisa com o ministério crente Davi entra pra história porque adora ao Senhor deixa eu ver quem vai entrar pra história comigo aqui deixa eu ver calabar assim levante a mão eu tô vendo a gente entrar pra história aqui Deus tá mudando a história Deus tá mudando a direção vai entrar pra história pega o diabo calabar na chúbia escute isso crente micão crente micão se aceita a presença de Deus o microfone na mão crente micão se aceita ele só dá glória com o microfone na mão ele só recebe quando tá com o microfone na mão escute mas crente Davi não é assim ele não precisa estar de corpo com o microfone pra sentir a presença de Deus quer ver? vai lá pra janela quer me ver passar só que me despreza quando eu dou lugar diante da presença de Deus eu sou assim porque antes do teu pai Deus escolheu a mim Mikau e Jael me viu crescer eu não vou mudar por causa de você eu danço diante da presença de Deus eu danço eu danço diante da presença de Deus eu danço ai meu Deus Pega, 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 pega ela agora Pega ela agora, pega ela agora E tá com a naranja, e tá com a naranja E tá com a naranja, e tá com a naranja A pra cá, a pra cá, olha aí, ó A naranja, a naranja, sai Receba a alegria de Deus aí, vai, irmão Receba a alegria Ai, sai nesse coração tristeza E tá com a naranja Desconte, baixinho, baixinho Davi é um personagem da Bíblia que eu amo Davi é um personagem da Bíblia que eu muito admiro Sabe por quê? Porque toda vez que falamos de Davi Lembramos de guerra Diga, guerra Guerra Deixa eu ver quem veio pra guerra Toda vez que falamos de Davi Falamos de batalha Diga, batalha Olha! Quem é de guerra é pra guerrear Quem é de beleza é pra beleza Quem é de beleza é pra guerrear Quem é de beleza é pra beleza É pra çıktı que eu amo É para ganhar É para ganhar De guerra é pra ganhar Aplausos Aplausos Aplausos